É, Lionel Messi é um ET mesmo, em jogo de estreia, o argentino meteu essa pintura, rapaziada. O camisa 10 da seleção argentina, que fez duas temporadas junto de Neymar no PSG, fez uma transferência bombástica para o time de David Beckham, que fez sua estreia nessa semana, e já chegou emocionando o presidente David Beckham, com esse golaço, rapaziada. O time do Inter de Miami, como é chamado, ainda conta com nomes como Sérgio Busquets e Iniesta. É isso mesmo, rapaziada. Iniesta junto de Messi, e ainda tem mais. Mas, nos últimos dias, vem tendo grande repercussão em cima de Soares, que pode sair do Grêmio e refazer dupla histórica com o Messi no Inter de Miami. Tendo em vista disso, alguns comentaristas, como é o caso de Crack Neto da Band, vêm enaltecendo o trabalho do argentino, e até mesmo falou que Neymar e Cristiano Ronaldo não chegam nem aos pés do argentino. A diferença do Messi para o Cristiano Ronaldo é que o Messi ainda vai disputar mais uma Copa do Mundo e pode ser campeão do mundo. Bi, né? Bi campeão do mundo. Do Cristiano Ronaldo não vai nem para a final. A diferença do Messi para com o Neymar, ela é tipo uma pinguela e Foz do Iguaçu. Messi é Foz do Iguaçu. Uma pinguela, para quem não sabe, é o Neymar. Neymar, que de vez de estar se tratando, treinando, sabe mesmo... Não, ele está na NBA. Dada contra a NBA, porque a Band faz, que é basquete. Está tudo certo. Entendeu? Ele vai jogar no Inter de Miami, onde a Copa vai ser, onde vai ser Canadá, Estados Unidos e México. O Neymar, falam que está se oferecendo para o Barcelona. O Arsenal queria... Meu irmão, o Messi, ele vai disputar a próxima Copa do Mundo, em 26, com camisa 10, da seleção argentina, titular e bem. Magrinho, bem disposto, sem contusão, casado, com filhos, com cachorro, com tudo. O Neymar, vai para o mar. É, rapaziada. E esse golaço que o Messi fez, emocionou o presidente, hein? Foi uma pintura. Lembrando que o time do Inter de Miami, não vencia 10 partidas. O argentino já chegou fazendo aquela pintura. Pô, está jogando demais. Não tem como. E o Soares, a resenha ainda está balançando aí. Será que ele vai fazer aquela dupla? Só vai faltar o Neymar, hein? Que aí vai ser aquele trio MSN. Comenta aí, deixa um like no vídeo. Siga o canal, mano. Valeu. Ah, já ia me esquecendo também. E a opinião de Crack Neto, hein? O que vocês acham? Ele tem razão? O Messi está acima da prateleira de todos? Também comenta aí. Valeu, rapaziada.